O Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Obrigado, Sr. Presidente. Srs. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. A disparidade de atendimento nos centros de saúde portugueses, devido à coexistência de dois modelos de organização ao nível dos cuidados de saúde primários, foi uma das preocupações apresentadas por especialistas da OCDE num relatório sobre cuidados de saúde, feita a pedido do Governo da anterior maioria e apresentada em maio último aqui em Lisboa. Os peritos da OCDE recomendaram que os portugueses fossem atendidos da mesma forma nos centros de saúde, ultrapadecendo-se a disparidade, e a palavra é dos peritos, entre as unidades de saúde familiar e as unidades de cuidado de saúde personalizados. Quem conhece o funcionamento dos cuidados primários de saúde sabe que essa disparidade é real, quer para utentes, quer para profissionais. Não sendo o modelo das USF universalmente aplicado, ainda que mais alargado, o problema subsistirá. A não ser, diziam os especialistas da OCDE, que se estabeleça uma data a partir da qual os CSPs são transformados em USFs, ou que, em alternativa, se alarguem alguns dos incentivos das USFs às unidades que ainda funcionam nos modos antigos. Certo é, por outro lado, que o modelo USF dificilmente se aplica em pequenos conselhos de grande dispersão geográfica, embora tal não seja de todo impossível. Mas assentando na iniciativa dos profissionais, na falta desta, sempre se manterá a tal disparidade. Pergunto, portanto, não sendo generalizado, mas apenas alargado o modelo das USF, como pensa o Governo resolver as disparidades de atendimento mencionadas pelos especialistas da OCDE. De forma muito breve, gostaria agora de abordar a prestação dos cuidados hospitalares no Médio Tejo, onde a assistência hospitalar é assegurada por um centro com três unidades, Torres Novas, Tomar e Abrantes. Ora, é precisamente aqui, em Abrantes, que se localiza a urgência médico-cirúrgica num edifício que muitos consideram caduco. Pergunto, portanto, Sr. Ministro, para quando a recuperação do edifício do Hospital de Abrantes? Obrigado.